Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um passeio diferente. Hoje eu vim no Animalia Park, que é o novo parque aqui de São Paulo, para mostrar tudo para vocês. O Animalia é um parque indoor e também um zoológico e é uma ótima opção para você que está passando as suas férias ou quer curtir um final de semana diferente aqui em São Paulo. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês aqui no Animalia. Quero mostrar todos os bichinhos, todos os brinquedos, todas as comidas. Simbora! Você já sabe como é que funciona. Já se inscreve no canal, ativa a notificação e me segue nas redes sociais para você conferir tudo. Simbora! Bora galera, estou chegando aqui na recepção do Animalia. Tem um estacionamento, olha que legal lá. Um bem-vindo. Aqui fica o estacionamento, tem vários andares. De carro, tá gente? Preço do estacionamento R$ 70,00. É um preço único e aceita a tag também. E você vai descendo a passarela até chegar ali na bilheteria. No meu caso eu já tenho os meus ingressos. Bora lá gente? Deixa eu mostrar tudo para vocês. Vocês passam ali na catraca, tudo bonitinho. E aqui vocês já começam a ter acesso ao parque. Aqui essa passarela belíssima. Que hoje é dia de andar, tá? Já vou dizer para vocês. Aqui é dia de andar. Já tem bastante coisinha aqui para a gente ver. Olha ali. Olha os flamingos. Gente, é muito legal porque é tudo aberto. Não parece nem que você está... Parece um safari. Acho que é essa palavra. E aqui, ó, nas plaquinhas, vocês vão tendo as orientações... Deixa eu tirar o zoom. Do que que é, né? O que é. As informações do animal, mais alto do mundo. Tem aqui também as vulnerabilidades. Olha que legal. A distribuição geográfica. E o animal aqui, ó. Olha que legal. Olha lá. Demais. Olha lá. Olha, gente. Oryx. Ai, é esse aqui que eu vi que eu não sabia o que que era. Que legal. Gente, não conhecia, tá? Podem me julgar, mas eu não sabia o que era o Oryx. Vocês conheciam? Porque eu não conhecia. Olha ele lá, ó. O Oryx lá. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais um pra vocês. Ai, que legal. Ali tem as zebrinhas. Demais, né? Eu não quis nem dizer que isso aqui é um passeio maravilhoso pra criança. Pra adulto também, tá, gente? Mas é legal que aqui você consegue ter uma grande variedade de animais. Você consegue mostrar pra criança, explicar pra criança e tudo mais. Mas acabei de entrar e eu sou suspeita pra falar que eu estou adorando. Gostei, tá? Olha. Cobo do Nilo. Machos de fêmeas são tão diferentes que parecem pertencer a espécies diferentes. Distribuição geográfica. Cadê? Cadê? Vamos ver se a gente encontra. Onde eles estão? Não vejo os moços do Nilo. Será que eles estão escondidos mais cima? Não vi, gente. Ai, achei! Eles ali, ó. Ih, peguei. Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto. Gente, olha isso. Que pertinho. Galera, venham preparados pra andar, tá? Porque, ó, subida. Acabei de pegar essa subidinha aqui, ó. Tem mais que você vai andar bastante, tranquilamente. Uns 3, 4 quilômetros ou mais aqui. Então, você tem que estar preparado. Vem com uma roupinha bem confortável. Vem de blusinha, shortinho, um tênis. Pra conseguir andar bastante, curtir. Em alguns espaços tem esses banquinhos pra você poder parar um pouquinho. Respirar. Admirar, amigos, animais. Tá bem legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, aqui é o aviário. E é absurdo, porque eles ficam voando soltos aqui. Uns estavam bem pertinho de mim. Eu não consegui nem gravar. Gente, que loucura. Que legal. E aqui tem, ó. Quais são as aves que tem aqui, né? Então, aqui você consegue saber quais são. Olha ali, gente. Pertinho. Isso é bem de bacalhão. Olha isso. Que loucura. Tenta mostrar mais de perto pra vocês. Gente, muito louco. Que legal. Ó. Gente, olha. Aí, sei lá quantas vezes eu falei, gente, tá? Mas olha que incrível. E agora é um bom horário, tá, gente? Dica pra quem vem, hein? Tem um de manhã. Porque é o melhor horário. Os bichinhos, eles estão se alimentando. O sol tá baixo. Principalmente nessa época de calor. Então, eles estão soltos. Você percebe que eles estão mais frescos. Então, automaticamente, eles estão mais próximos aqui a gente. Entendeu? Muito louco, gente. Olha isso. Legal, né? Ó. Ó os barulhinhos deles. Um aqui. Super perto. Olha isso aqui. Caramba, que susto. Ó. Eu só tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu sou de São Paulo, né? Vocês sabem aqui. E se você é novo, nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faltei. Falhei ao dar bem-vindo. Depois de quê? 15 minutos de vídeo? Acontece. Mas eu sou de São Paulo, gente. Pedra. Asfalto. E tá em contato com a natureza. Poder ter essa possibilidade é absurdo. Porque, literalmente, eles estão super pertinho da gente. Aqui, ó. Eu tô aqui. Você consegue ouvir os bichinhos. É muito legal. Então, tem essa experiência. Se você vem sozinho, com criança, não interessa. Só venha que eu garanto que você vai ter um... Eu estou me sentindo realizada. Posso dizer, tá, gente? Eu estou me sentindo bem feliz de estar aqui. Faz tempo que eu não tinha contato assim com a natureza. Então, é bem legal. Olha, tem mais, hein? Ali tem mais, tá? Eu vou virar aqui. O tanto é que eles são verdinhos. Os verdinhos, eles estão... Ali. Ali tem uns pretinhos, ó. Agora, os verdinhos, eles ficam junto com a mata, né? E não tá, né, gente? Mas não tem como. Não tem como. Olha que lindo. Olha esse achado. O que é isso? Olha que lindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aqui tem a misteira, aqui tem uns salgados quentes, olha isso. Uns salgados, pãozinho, para os mais mais, até coxinha temos. Tchau, tchau, tchau. Nesse horário que a gente veio, tá vazio, só tem nós, só tem nós pra tomar café, só a vida de blogueira. Então eu vou fazer o quê? Café com blogueira hoje. Vocês estão comigo? Bora. Meu café, gente. Come bem. Porque eu recebem informação, tipo, o trajeto que a gente fez é só 10% do parque. Então a orientação foi, coma bastante, se alimenta, se hidrata, porque tem rolê ainda pra gente, viu? Bora. Tô amando essa vibe de... Abre porta, abre porta, fecha a porta, ariranha. Ariranha. Se vocês ficam xingando as amigas de vocês, vocês sabem o que que é? É esse bicho aqui, ó. Ariranha. Vamos encontrar ele. Olha de lá, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Vem aqui. Tem outra ali, ó. É literalmente desbravando, tá? Tô aqui que ando nas cavernas em tempo de mitos tabacar. Vocês têm noção dessa curva? Da descidinha, ó. Gente, eles levaram muito a sério essa parada de ar e vamos deixar o mais próximo. Ah, aqui, ó. Que eu gosto, asfaltinho. Chegamos. Agora, pra essa direção, ó. Legal, gente, ó. Tem essas plaquinhas sempre explicando pra onde você tem que ir. Não sei se você vai lembrar. A gente veio de lá, ó. Tirou a foto com a moça e entrou por lá. Em cima, deu uma volta. E agora a gente vai pra cá. Pra qual lado? Não faço ideia. Ah, aqui tem outro, ó. Aqui tem o macacaranha. Macacaranha, macacaranha. Muito macaco e pô caranha. Aqui tem a comidinha dele. Onde ele tá? Não sei. Vamos ver se eu acho. Vejo sombras. Ah, eu vejo um pássaro. Não, vejo um macaco. Ah, ele tá ali na minha cara. E olha aqui. Cadê o macaco? Cadê o macaco? Comendo uns sucrilhinhos. Uma paradinha. Um, 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 um Olha que legal, gente Em conta com esses carrinhos de Golf Pra quem tem imobilidade reduzida Algum problema de saúde Então fiquem tranquilos que vocês vão precisar caminhar 90 mil quilômetros Ou vão deixar de vir Porque tem que andar muito e não tem a possibilidade Aqui também tem bastante Acessibilidade que é o mínimo, né gente Aqui não é um nenhum Ah, é um benefício Todo lugar deveria ter, né Então aqui é acessível, tem os carrinhos Tem muito suporte O tempo todo que eu tô andando aqui Sempre tem alguém do parque aqui Solícito Agora a gente vai entrar na parte da fazendinha E olha a vista, gente A gente andou pra caramba, hein Meu recorde de andação Só sempre andar, né gente Fazendo passeio, viajando, né Porque no dia a dia Não andam Aqui tem uns pôneis Galinha Peru Morro de medo, gente Peru Peru não Peru Ai Já quieto As casinhas são As casinhas dos bichinhos Então aqui primeiro O porquinho Não pode entrar Mas você pode ver Próxima casinha da cabra Ih, pode entrar Que coisa gostosa Vários Os bichinhos daqui a pouco Vai me xingar, gente Se eles falassem Tranco pela mente Eles me xingariam Olha isso Oi Aqui é a casinha do jumento Deixa eu vir por esse lado aqui Ih, já tá tomando Botou a cara no sombra Olha Aí tem uns espacinhos Pra você sentar Se você for maluco Nesse sol de 40 mil graus Já vou ir pra você também Oi, sombra, gente Ó Deixa eu te falar Bem legal, tá Bem legal Ó o cavalo ali Dando show Querendo participar Sabe Blogueiro Ponto de atenção Todo esse percurso Vocês tão vendo aqui, ó Coberto Gente, 99% é coberto, tá Só essa parte da fazendinha ali Que foi aberta O restante é tudo coberto Então dá pra você caminhar de boa Sem um sol na tua cabeça Sabe Se isso é uma preocupação Ela não existe mais Porque Não tem sol na sua cabeça Embaixo também Bem ali embaixo Ali, ó Tem um bondinho Não tá liberado ainda Se tiver A gente vai fazer bondinho hoje também Se não Fica aí uma recomendação pra vocês Vocês podem vir E pegar também o bondinho Pra ver o parque de cima Entendeu? Uma visão diferente Acho que vale super a pena Vou falar o preço pra vocês já E se eu não falar Eu vou colocar aqui Qual é o preço da volta No bondinho Tá aqui, gente, ó O preço do teleférico Trajeto único Vinte e cinco E de volta Cinquenta reais Por preço Tá E o ponto importante Que é Você vai estar perdendo Sessenta por cento do passeio Porque você vai pegar o bondinho E vai-se embora Até então Até então A gente andou Quarenta por cento do percurso Então a gente já fez Toda essa parte aqui do parque Ainda falta tudo isso aqui Então bora andar Bora andar Que eu quero mostrar tudo pra vocês A gente não vai pegar bondinho não, tá Não vamos pegar bondinho A gente vai no pé Gatos e gatas Então se embora Parem de ser preguiçosos e preguiçosas Peguem a água de vocês Venham comigo Que a gente vai andar ainda mais A gente andou quarenta por cento Ainda falta sessenta por cento Do nosso passeio Até aqui O que eu vou falar com vocês Primeiras Primeiras impressões não Porque eu tô quase metade Impressões da metade do passeio Gente, sensacional, tá Muito bom Principalmente se você tá querendo Um minuto de paz Ver a natureza Ver coisa nova Porque também tem vários animais Que eu só conhecia de nome, tá Então aqui eu vi Aqui eu vi Então venha Praga sua criança Se você não quiser trazer a criança Vem sozinho Porque vai valer a pena Eu juro Bora andar mais Gente, olha isso Esse aqui é o Zoldades Esse é o nome Tava até conversando com um rapaz Ali do parque Que me contou essa história Esses bichinhos aqui São lá do sul da África E à noite Os machos Ficam em duas patas Apenas À noite É um ritual deles Dos bichos Fala Tava rala Em nome de Jesus Você imagina Vocês trabalham aqui Ou vocês estão passando À noite Qualquer floresta Da vida de vocês Um rolê diferenciado E você encontra um bicho Desse com duas patas Nossa senhora Ia fazer tanta oração Falei pro moço Moço, não Tá bom assim E ele falou Pois é Mas eles ficam Eles ficam em duas patas Bizarro, né Bora que agora A gente vai ver o que Tigre de Bengala Tá aqui Vamos encontrar ele Vamos ver Se ele está aqui, hein Porque ele pode estar Preguiçoso E não estar por aqui Não encontrei Deve estar lá atrás Vamos ver Ali em cima Gente Olha lá Tigre de Bengala Bem aqui Lindo Tchau 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 E mais curiosidade Eu gostei Eu gostei pra vocês Aqui o sorvetinho de carne Se você não entendeu É quando está muito quente Eles fazem esses sorvetes Para os bichinhos Ficarem mais confortáveis Então se o bichinho é carnívoro Eles fazem um sorvetinho de carne Se o bichinho é herbívoro Ele vai lá e faz Com folhas Essas paradas Tudo pelo conforto Dos bichinhos Legal, né? Quanto a gente andou Ó, bora 50% Metade A gente está aqui A gente andou tudo isso aqui Agora falta um pedaço Bora Uma coisa pra dizer Que eu estou amando Estar compartilhando esse dia Com vocês Eu espero que vocês também Estejam gostando Sabe como é que vocês podem mostrar Para mim que vocês estão gostando? Curtindo esse vídeo Tesouras Se inscreve no canal Curte esse vídeo E compartilha O que precisa ver Um dia bem legal Perto da natureza E um passeio bacana Próximo a São Paulo Dica do dia pra vocês Espero que vocês estejam gostando Muito Falando sobre áreas de alimentação Tá, gente Sempre você encontra uma paradinha Que vem de pipoca Lanchinho Sorvete Água Então A cada uma Uma caminhada Que você dá E você vai encontrar Sim umas paradas Encontrei uma aqui Agora de novo Ali no Leão Marinho Que a gente passou Também tinha Então tem sempre Várias paradinhas Tem um banheiro Tem também Bebedouro Então traga sua garrafinha Pra você se manter hidratado Hora de ponto negativo Gente O que tem É todo lugar Acabatendo Aqui é muito grande Então por exemplo Ali em cima Bem ali em cima É um restaurante central Ele fica praticamente 60% da caminhada Tá vendo que a gente Andou numa passarela Não tem como voltar O percurso Porque é muito tempo De caminhada Então se eu passei No restaurante agora Eu não quero comer Preciso acabar Beste tomar café E eu quiser voltar Pra comer nesse restaurante Tem duas opções Ou Eu tenho que voltar Vou finalizar o processo Do Todo passeio aqui Né Essa passarela toda O zoológico Voltar e fazer o percurso Até aqui de novo Ou eu tenho que pagar O bondinho Pra descer lá Na fazendinha E vir andando Até aqui Então ponto importante Se você pegou O café da manhã Show Você vai estar bem cheinho Tem outras Destações pra você comer Dani eu vou ficar Sem comer Não Tem diversas opções Só que esse restaurante Ele tem mais opções Pra você comer Então se você É exigente Que é algo específico Já para aqui E come Nem pega o café da manhã Se não Pega o café da manhã E come nas destações Agora a gente vai Para as árvores Ornamentais Ai meu Deus Abre Ai meu Deus Eu fecho Isso aqui sou eu Batendo na porta Bora Tem regras Vamos ler as regras Guardar brinco Evitar brinquedo Coisa colorida Não alimentar o animal Eu parecendo um travesti Entrando nisso Vambora Eutrar brinquedo Não alimentaria E com uma boa lojinha Tem lojinha Como um bom parque Vamos ver o preço 200 reais Mas tem uma de geladeira Gosto muito Vamos ver um imã bonito Olha esse Mas é abridor Cadê? Esse é bonito Esse é lindo Esse aqui também Isso aqui também está belo Bora Vamos levar esse aqui Vamos levar esse aqui O que mais tem? Tem caneca Olha que gracinhas Brinquedinho Coquinhos Muito Tem brinquedo Para quem gosta As crianças, a gente sabe Olha a garrafinha Essa garrafinha eu já vi Uma amiga minha Que tem uma dessa aqui Ó, lindinha Tem rosa Ó Vários O que vocês estão achando? Ó, os enfeitinhos Canecas Uau Essa aqui é aquelas que Quando você coloca coisa quente, ó Ela vai aparecer uma coisa Copinho de drink Ah, essa xicrinha de vaquinha Eu amei, tá? Olha de coruja Putz Lentíssimas Pratinhos Aqui Não faço ideia Bolha Alguma bolha, gente Bolha de sabão com luva Ai, você bota luva e faz Entendi Entendi O que mais que temos? Ó Muito ursinho Muito ursinho Tem mais Outros diferentes Com os próprios bichinhos Olha esse Que lindo Ai, eu acho que eu vou trocar, tá? Esse aqui tá muito belo Peraí Deixa eu mostrar Uau Esse aqui tá bonito, né? Eu acho que eu vou ficar com esse aqui, ó Tem mais Precisa aqui de borrachinha E aqui continua a vilazinha Você sai da lojinha Olha que graça Já garantei meu imã Claro E aqui tem mais Praças de alimentação E tal Vamos ver o que que tem aqui, ó Aqui é pelúcia Você faz sua pelúcia ali Aqui Picolé Panheirinho E aqui é a vila animalha Onde você consegue vir Comer Ali é a estação do teleférico Né? Do mãozinho E aqui tem, ó Cafeteria Gelateria Então você toma o seu sorvetezinho Tem Um bistrô Boa Tem lojinha, claro E Store Legal, né? Ó, tem mais, tá? Ó Burger também Então é aquilo que eu falei pra vocês Então é aquilo que eu falei pra vocês Vocês tem muita importância De comer algo específico Naquele outro restaurante É uma coisa Se não, você viu que tem opção pra caramba Então não precisa ficar maluco Procurando Porque tem opção Tem essa vila Tem várias outras paradas Pra você conseguir comer Não acabou não, tá, gente? Vou te dizer Não sei Eu acho que a gente terminou A parte de zoológico Mas Tem muito mais ainda Bora E aqui a gente vai pra Entrada do parque E aqui a gente vai ter Aqui a xícara Deixa eu voltar do início Que isso, Dani? Que coisa feia Não mostrando as coisas Gente Vou mostrar tudo Bora Um por um, hein? Vamos lá Esse aqui é Egg flight De Oitenta centímetros A um metro Olha que legal Pra criançada, gente É pra criançada Legal, né? Aqui a xícara Isso aqui é um clássico Não tem erro Xícara é xícara E é muito legal Uh, balão Gente, isso aqui eu amei, tá? Lindo Ali Carrossel E sim, gente O parque é fechado Totalmente fechado Na sombrinha Delicinha O que mais temos? Olha que lindo O que mais você? Ou o que mais? O que mais tem um lugar Então, gente Então, gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é aqui que eu me despeço de vocês. Esse vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem como funciona. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Comenta aqui. Se você tiver alguma coisa legal. Eu não falei nesse vídeo também. Comenta aqui que eu respondo vocês. Beijos e até mais. Tchau. 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 Tchau.